Os reforços capsulares que a gente vai ter aqui são os ligamentos sacroiliacos. Só que existem outros ligamentos dando forte adesão a essa estrutura aqui. Olha como o sacro fica pendurado nessa região inferior aqui da coluna lombar. E tem gente que acha, ah, Rogério, a coluna lombar baixa é tão frágil, né? Olha como ela é frágil, vou te mostrar como ela é frágil. Isso aqui é o ligamento longitudinal anterior, na banda sacral aqui. Eu vou deixar uma multisseleção aqui, ó. Banda lombar do longitudinal anterior. Aqui eu tenho o ligamento supraespinhal, tá bom? Sua parte sacral. Ligamento supraespinhal lombar. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar todo mundo transparente, ó. Olha isso aqui, ó. Se você observar essa região inferior aqui, ó, você vai perceber que essa região inferior, principalmente o sacro, ele fica guardado dentro de um saco ligamentar aqui, ó. Vocês verificam que o sacro é como se ele ficasse guardado dentro de um saco ligamentar. Isso dá forte adesão ao sacro nessa região inferior. Então tem gente que acha que é fácil você ter o deslocamento do sacro nessa região. E não é. Tá bom? Então o sacro fica firmemente aderido, principalmente ao ligamento longitudinal anterior, tá? Na banda sacral e lombar aqui. E o ligamento supraespinal posteriormente, tá? Os ligamentos sacroiliacos, na porção anterior aqui, eles formam reforços capsulares, tá? Então aqui vocês estão observando os ligamentos sacroiliacos anteriores, ó. Vou fazer uma multisseleção aqui, ó. Ligamento sacroiliaco anterior direito e ligamento sacroiliaco anterior esquerdo. Esses ligamentos sacroiliacos, eles são reforços da cápsula da articulação sacroiliaca, tá? Então na sua porção anterior, o reforço capsular é dado pelo ligamento sacroiliaco anterior. Porque se eu tirá-lo aqui, ó. Vou tirar os ligamentos sacroiliacos, ó. O que vocês vão ver aqui? Vocês já conseguem ver aqui o traço da articulação sacroiliaca. Porém eu tenho outros reforços ligamentares nessa região inferior. Um reforço ligamentar interessante é esse aqui, ó. Esse aqui é o ligamento ilio-lombar, ó. O ligamento ilio-lombar, ele conecta sacroiliaco, vértebra L4 e L5 através dos processos transversos aqui, ó. E aí você verifica que as vértebras L4, L5, sacro e ilio ficam firmemente aderidos ao ligamento ilio-lombar. Quando uma pessoa tem espondilolistese, tá? Além de você ter uma sobrecarga nos ligamentos sacroiliacos anteriores, você pode ter também associado ruptura do ligamento ilio-lombar, tá? O ligamento ilio-lombar, ele é impressionante. Impressionante é bom, né? Ele é muito importante na estabilização do segmento L4, L5 e o segmento L5, S1. Que são as regiões onde a gente observa maiores índices de listese, tá? De escorregamento vertebral. Então quando você tem o esgarçamento ou lesão do ligamento ilio-lombar, pode acontecer de você ter a espondilolistese. Então assim, a causa da espondilolistese, quando você começa a ver a etiologia e tal, você vê lá a hiperlordose, não é só isso. Você tem a hiperlordose lombar associada à lesão ligamentar do ilio-lombar e também sobrecarga do ligamento sacroiliaco anterior. Não é um negócio que acontece do dia pra noite, tá? É uma lesão por sobrecarga mesmo, tá bom? Então aqui o ligamento ilio-lombar direito. E aqui o ligamento ilio-lombar esquerdo. Então esses ligamentos ilio-lombares, eles dão esse reforço entre L4 e L5 sacroiliaco, tá bom? Então é isso que a gente tem dando reforço anterior à cápsula da articulação sacroiliaca, tá bom? A articulação mais importante que a gente tem aí da cintura pélvica. Na região posterior, o que a gente vai observar? A gente tem também reforços capsulares posteriores aqui, ó. Tá bom? Que são os ligamentos sacroiliacos posteriores, tá bom? Os ligamentos sacroiliacos posteriores, a gente tem duas nomenclaturas pra eles, tá bom? Aqui eu tenho a banda inferior dele, ó. Esse aqui é o ligamento sacroiliaco inferior. E esse aqui é inferior-posterior, tá? Eu vou fazer a multisseleção. E essa aqui, ó, é a banda superior desse ligamento sacroiliaco posterior, ó. Tá bom? Essa banda superior aqui é chamada também de ligamento sacroiliaco interócio, tá? Então, basicamente, esse ligamento sacroiliaco interócio, ele representa também a banda superior do ligamento sacroiliaco posterior, tá bom? Que eu tenho aqui a banda inferior e essa aqui seria a banda superior. São duas nomenclaturas pra esse ligamento. Esse ligamento sacroiliaco posterior, se a gente for ver as duas bandas dele, ó, a inferior e a superior estão fundidas, né? Eu disse fundidas, ó. Então, tem aqui, ó, ligamento sacroiliaco posterior inferior e ligamento sacroiliaco posterior superior, ó. Ou ligamento sacroiliaco interócio, tá? Tanto faz. Esse superior também é chamado de interócio. Se eu deixar todo mundo transparente, vocês vão ver aqui, ó, que ele forma um reforço capsular posterior da articulação sacroiliaca. Então, também é um reforço importante da articulação sacroiliaca. Vocês veem que a articulação sacroiliaca, ela é muito reforçada. Por quê? Porque ela recebe muita sobrecarga nessa região. Então, é a sobrecarga da marcha, é a sobrecarga de correr, então, são várias sobrecargas agindo sobre a articulação sacroiliaca. E a bichinha é de artrodial, né? Ela é uma articulação plana sustentada dos dois lados. Se o humano tem uma escoliose, tchum, você desnivela os dois lados. Se o humano tem uma hiperlordose, você desnivela no sentido anteroposterior. Então, em qualquer alteração que você tenha da coluna lombar, qualquer alteração de curvatura, fisiológica ou não, os ligamentos sacroiliacos e iliolombares ficam sobrecarregados. Então, são estruturas que são sobrecarregadas quando a pessoa tem alterações na coluna vertebral. Gente, em qualquer alteração que a pessoa tenha da coluna vertebral, seja alterações laterais, escoliose, sejam alterações anteroposteriores, como retificações e hiperlordoses, esses ligamentos ficam sobrecarregados. Isso é muito importante de você saber. Tchau. Tchau.